olá amigos tudo bem com vocês então nós estamos agora participando de uma sala aqui de operações ao vivo com o nosso amigo o bid sniper então ele está fazendo as operações ali no zic boot é um é um sistema automatizado né que ele faz as operações na corretora binder e como é que funciona aqui ó ele tem a análise que faz esse programa para que todas as ordens para que não a seja aberta todas as ordens na sua conta real então que ele faz ele faz uma simulação ele fica operando na conta virtual todo momento e o que ele faz ele analisa aqui ó para não abrir todas as ordens que você sabe que a maioria dos robôs perdem porque começam a dar los seguidos e quando vê que abra a banca né então você não tem controle quando você está operando sozinho então esse software zic boot ele faz essa parte de você configurar ele tem todas as estratégias né e aqui o bid sniper está explicando ao vivo ele está ao vivo aqui eu também estou participando da sala temos quatro participantes ó aqui esse aqui sou eu ele aqui ó e o o galaxy não colocou nome e o henrique ó então estamos com quatro pessoas ele estava com cinco aqui mas daí um saiu só que a sala começou a pouco tempo né então tem poucas pessoas aqui participando ainda mas se você tiver interesse em participar ao vivo aqui as operações ao vivo pode ver que eu vou minimizar aqui ó ele está mexendo lá ó e até o áudio dele está saindo aqui mas acho que não vai captar e daí você vai participar aqui você entra na sala e daí ele vai explicando para você e ele vai ter a sala de sinais também que ele vai dar os sinais e daí você configura aí no seu programa ele vai explicar tudo então para aqueles que estão iniciando e daí pode conversar com ele também através do whatsapp aqui ó e sanar todas as suas dúvidas para você entrar aqui na sala de sinais e de operações ao vivo para corretorabiner.com daí ele usa a plataforma aqui ó bid sniper autoboot online que é dele mesmo a plataforma ó ele está mostrando aqui e daí você vai vai poder operar aqui juntamente com ele ó então ele vai ele tem os planos aqui também se você quiser assinar algum plano dele com temos aqui ó 299 ou esse plano é que é o plano trimestral ou plano anual que tem esse aqui o que ele está fazendo lá que juntamente com o software isic e mil e quatrocentos e noventa e nove com noventa mil e quinhentos mas aí você vai ter acesso à plataforma dele e também ao software isic boot então aí sim você vai ganhar dinheiro na internet porque ele fez bastante testes aqui conversei bastante com ele e daí ele me mostrou os resultados então é a melhor forma no momento de você ganhar dinheiro na corretora vai né ponto com é trabalhando dessa maneira porque se você mesmo operar e deixar o boot rodando tem robôs que tem ele tem uma configuração às vezes que ele dá uma pausa quando dá algum desloss mas a maioria não ele segue adiante e esse zik boot e esse zik boot não ele faz isso automaticamente você configura as estratégias e ele vai dar as entradas no momento que por exemplo se ele der depois você configura para ele dar três loss e depois ele dá entrada e daí então a chance de você pegar loss seguidos é muito pequena usando o software então se você tiver interesse entre em contato conosco eu vou deixar um linkzinho do nosso whatsapp na descrição do vídeo ou você entra no nosso site ou manda um e-mail tá bom então é isso aí